Olá, seja bem-vindo ao canal do Aquarista Amador. Eu sou o professor Rafael e hoje estou aqui na escola que eu trabalho para mostrar para vocês como está o nosso laguinho ornamental dois anos e meio depois da reforma e revitalização que a gente ganhou da Lago Carpa. Eu estou aqui fazendo esse vídeo por um motivo especial, eu tenho um convite para fazer para vocês. Nesse final de semana, nesse sábado, vai ter a festa junina da nossa escola, do Colégio Laci Flores, no bairro Itinga, na cidade de Joinville. E a escola vai estar aberta, então você pode vir e conhecer esse lago pessoalmente. Também vai ter festa aqui desde as 10 da manhã até as 6 da tarde, com espetinho, com churrasco completo, tudo aquilo que você está acostumado em festa junina, além das apresentações culturais. Já estou ensaiando as minhas crianças aqui há um bom tempo e a gente quer mostrar para vocês tudo que a nossa comunidade pode oferecer. Com a ajuda de vocês a gente consegue manter projetos tão bons como esse, mesmo numa escola pública, já que o ensino é de qualidade. Então vamos mostrar para vocês como está o lago dois anos e meio depois e eu vou contar como foi a rotina e o que aconteceu nesses dois anos. Beleza? Acompanha comigo, vamos lá! Outra coisa que eu já ia esquecendo de dizer é que se esse vídeo bater 5 mil visualizações na primeira semana, eu vou doar um dos meus peixes para a escola e mostrar isso aqui no canal. Além de anunciar numa live na próxima semana, três super novidades, uma promoção, um concurso com premiação e muitos novos sorteios. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se for novo e mandar esse vídeo para os seus amigos para ver tudo isso acontecer já na semana que vem. Eu adoro a forma como esse lago vem amadurecendo e sua vegetação se moldando em torno dele quase o engolindo. Um oásis refrescante de paz e natureza em meio ao caos urbano. Talvez em breve eu construa um muito semelhante na casa dos meus pais. Demonstrando gratidão e principalmente buscando resolver definitivamente o problema com a manutenção do nosso laguinho, a nossa escola contratou um plano de manutenção mensal com a lago carpa, que inclui a limpeza das pedras, troca do perlão, limpeza do fundo com a redinha caso necessário, revisão e limpeza dos equipamentos, avaliação da saúde dos peixes, teste de qualidade da água, troca parcial de água, se necessário, e a entrega da ração durante a visita. Todo o processo é transparente, aprovado e fiscalizado pela Associação de Pais e Professores e pelo nosso conselho escolar. Além disso, a lago carpa é rigorosa, com o recolhimento de todos os impostos de produtos e serviços fornecidos e entrega das notas fiscais aos seus clientes. Outros serviços que trazem muita tranquilidade são os atendimentos emergenciais sem custos. Nós precisamos disso apenas duas vezes até hoje. Na primeira vez foi a única morte de peixe registrada no nosso lago. Foi na primeira primavera quando uma das nossas carpas provavelmente tentou desovar e acabou ficando presa nas pedras. Ela acabou morrendo antes que percebêssemos. A equipe da lago carpa veio de imediato e constatou a causa da morte nos deixando mais tranquilos. Em outro momento, uma criança pisou no canteiro, coisa que eles são orientados a não fazer. Com isso, acabou quebrando a tubulação da reposição automática de água, que acabou molhando as conexões elétricas que danificou o nosso UV e queimou a nossa bomba. A equipe da lago carpa veio mais uma vez de imediato até o nosso lago, onde realizou a troca da bomba e reparou o nosso esterilizador ultravioleta. O único custo foi o valor da bomba nova. Mão de obra e a visita não foram cobrados porque já fazem parte do nosso plano de manutenção. É importante relembrar vocês que, caso não tenham assistido, esse lago não foi construído inicialmente pela lago carpa. Então eles vieram aqui e resolveram os problemas aproveitando o que a gente já tinha disponível. Essa caixa d'água, por exemplo, não é recomendável para utilização em lagos porque ela é muito frágil. Eles costumam utilizar recipientes de fibra mais resistentes. O objetivo de gravar esse vídeo foi mostrar como um lago bem construído, nesse caso bem revitalizado, não deve dar dor de cabeça e nem ser um grande gasto de tempo e dinheiro. Este lago recebe apenas uma manutenção mensal com um valor super justo e continua lindo, saudável e uma fonte de alegria para nossas crianças, que tem acesso liberado durante o início da aula, recreio e aulas de leitura ou outras atividades pedagógicas dirigidas por professores neste local, que é mais um dos locais mais bonitos aqui da nossa escola. E procure na nossa festa neste sábado, no dia 6 de julho de 2019, que eu ficarei feliz em recebê-lo. Eu estarei na mesa de som acompanhado do professor Alessandro, que já gravou conosco, coordenando as apresentações dos nossos alunos. Para saber mais sobre os serviços prestados pela Lago Carpa, entre em contato através do site deles em www.lagocarpa.com.br ou pelo link na descrição desse vídeo. Eu espero vocês na semana que vem, me ajudando a bater essa meta, que então a gente vai poder mostrar para todo mundo essas novas promoções e sorteios que a gente está planejando.